Eu não tinha, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é teu nome? Lívia, deixa eu ver aqui, Lívia, se eu fiz. Hum, tá. Tu não chegou a assistir a gravada, não? Deixa eu dar uma olhadinha lá, deixa eu só confirmar aqui. Geometria plana, A4, final, A4. Tá certo hoje, tá, vou fazer ela. Vamos lá, ó. Geometria agora, tá? TDzinho da semana retrasada e tal. Me pedir aqui pra eu começar logo com a sexta questão, tá bom? Se tiver mais, a gente vai fazendo aqui devagarzinho. E eu tenho um novo pra entregar pra vocês já já, tá certo? Deixa eu até pedir pra ele trazer. Acabei de esquecer de trazer aqui. Só pedir pra ele trazer aqui. Sim, vamos lá, ó. Sexta, né? Vamos lá. Geometria. 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 Vamos lá. A questão fala assim, ó. no triângulo isósceles XYZ a medida do lado XY é igual à medida do lado XYZ. Eu vou fazer aquele, como eu disse na semana passada, toda vez que você tiver um triângulo isósceles pode ser que essa questão seja aquele que seja pontudo, tá bom? Vou fazer ele aqui, ó. Grandão, justamente pra facilitar a visualização pra vocês, tá bom? Qual é o lado em comum? XYZ, né? XY é igual a XYZ. Esse ladinho aqui é igual a esse ladinho aqui, tá bom? O que ele fala depois, logo em seguida? Vou olhar aqui no chat. 14, né, Jamonel? Dá certo. Sim, eu faço aqui, viu? Aí ele diz assim, ó. P é um ponto do lado XY. Eu vou ter que colocar um ponto P desse lado aqui, tá bom? Na hora que eu colocar esse ponto P desse lado aí, a questão diz que o segmento XP e do P pro Z são medidas iguais. Então, ó, na hora que eu for colocar o ponto P aqui em cima desse lado, na hora que eu sair do X e vier pro P, do P pro Z tem que ter a mesma medida. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ou menos o P aqui, tá bom? Então, ó, eu digo que aqui é P e aí do P para o Z, ó, eu já ligo aqui, ó, dizendo que esse lado é igual a esse lado. Tá bom? Olha outro triângulo isósceles aí aparecendo, ó. Triângulo isósceles, o grandão também é isósceles, tá bom? Vamos continuar. O que que ele fala logo em seguida? Se a bissetriz interna do ângulo Y, bissetriz é o que mesmo, hein, pessoal? divide o ângulo no meio, né? Então, ó, tem uma bissetriz aqui, ó. Bissetriz é uma retinha que vai dividir esse ângulo no meio. Eu vou esticar aqui, ó. Essa é a bissetriz, tá vendo? A bissetriz, de acordo... Valeu! A bissetriz, de acordo com o enunciado aí, ó. Se a bissetriz interna do ângulo Y intercepta o segmento PZ, estão vendo que a retinha cruzou a outra PZ? Na hora que cruzou, ele chamou esse pontinho de... O cruzamento, ele chamou de que letra? O. Então, aqui, ó, exatamente aqui é o ponto O que ele está chamando, tá bom? Na hora que cruzou a bissetriz, formou o ponto O. De modo que o segmento P para o O e do Y para o O também são iguais. Então, bora lá comigo, ó. Ó, esse segmentozinho daqui para cá e daqui para cá são iguais. Vamos terminar agora a questão. O que ele quer saber? Então, a medida do ângulo interno X é quanto? Ele quer saber quem é aquele ângulo lá em cima, né? Eu vou chamar lá em cima de alfa, tá bom? É esse carinha que ele quer. Primeira coisa que eu faço sempre em geometria. Vocês entenderam o desenho? Como eu montei aí devagarzinho, passo a passo, geometria, eu estava até falando ali com ela, geometria eu tenho que ir bem devagarzinho. Desde a hora do desenho até a parte de resolver mesmo. Entenderam o desenho? Alguma dúvida? Beleza? Vamos lá. Pessoal, vocês lembram que quando a gente tem triângulos isósceles, qual é a propriedade do triângulo isósceles? Dois lados iguais e ângulos da base iguais. Só que vocês estão vendo aqui, olha para o triângulo XPZ. Ele não diz que do X para o P é igual do P para o Z? Ou seja, o ângulo alfa que eu escrevi aqui em cima, ele também vai aparecer em outro momento. Aonde? Lá no Z. Aqui também, obrigatoriamente também é alfa. Vou colocar de vermelhinho para ficar igual, tá bom? Há alguma dúvida aqui? Vamos lá. Se eu tenho um triângulo isósceles, se esse lado é igual a esse lado, esse ângulo é igual a esse ângulo. Não. Alfa? Alfa. Vamos lá comigo. Vocês lembram também que eu disse o seguinte, semana retrasada. Quando a gente tem um triângulo assim, se eu esticar um dos lados e colocar um ângulo aqui fora, eu chamo esse cara aqui de ângulo o quê? Externo. O que é que o ângulo externo ele é? Propriedadezinha. A soma dos dois internos. Aqui não é alfa e aqui não é alfa, né? Então, aqui, pessoal, o ângulo externo vale 2 alfa. Onde é que vai ser o 2 alfa? Aqui, ó. Olha aqui o 2 alfa. 2 alfa. Tudo bem até agora? Olha para o vermelhinho. Isso aqui é igual a isso aqui, né? Esse triângulo aqui ele é também isósceles. Então, onde é que vai aparecer 2 alfa? 2 alfa. Só que aqui não é uma bissetriz? 2 alfa em cima, 2 alfa embaixo. Mas o triângulo todo ele é isósceles. Esse carinha aqui é quantos alfa? Então, aqui tem que ser quantos alfa para completar? 3 alfa. Olhando para o triângulo todo, quantos alfas nós temos? 4, 4, 1, 9 alfa. Tem que ser igual a? 180. Então, quanto é que vale o alfa? 20 graus. Qual é o item aí? 20 graus? B? A OS adora esse teoremazinho do ângulo externo, tá? Adora colocar aí. Além dos triângulos retângulos que eu já expliquei semana passada. Tá bom? Anota aí direitinho. 13. E o João Manoel pediu a 14, né? Vou colocar aqui, ó. 13. E depois a 14. 14. A 4 também? Tá, eu anoto já, já eu faço. 19 também? Vamos lá. Vou anotar logo aqui, né? Me perdi já. 5. Vou anotar aqui no cantinho. 5. Qual o maior burilo? 19. Qual foi? 4, não foi? 4. Mais alguma? Não. 12. Mais alguma? 10. A 14. Vamos fazer agora, né? Aqui, ó. Vou deixar ali no ponto, tá? Tem mais. Não se preocupe, não. Tô aqui de boa. Tá bom? Geometria é, tipo, pisando no pé no freio todo o tempo. Devagarzinho. Como é o assunto que mais cai pra que apressa, né? Vai na sério. Tá bom? Vamos lá. Questão 13. Questão 13. Vamos lá. Tem a ver com o que eu vou explicar hoje, tá? Então, guarda a 13 aí por enquanto. Deixa eu ver se a 14 também tem a ver com o que eu vou explicar hoje. Então, a 13 e a 14 que vocês pediram, eu vou explicar agora. Bom? Vamos lá. Antes de explicar a 13, existem umas leis muito importantes quando envolvem triângulos. Lei dos senos. e lei dos cossenos. Então, ó. Vamos anotar aí agora, ó. Antes de eu resolver a questão, tá? Lei dos senos e lei dos cossenos. São umas leizinhas aí bonitinhas pra gente, tá? Vai ajudar a responder a questão 13 aí. E outras também que tem aí no meio. Tá bom? Vamos lá. Lei dos senos. Toda vez que você tiver um triângulo, qualquer, tá bom? Pode ser qualquer tipo de triângulo. E a questão pega e te oferece ou dois lados ou dois ângulos, tá? Se ela te der esse ângulo aqui, vou chamar de alfa. Natal, ele me deu esse ângulo aqui. Vou chamar de beta, tá bom? Eita que tá falhando. Vou mandar encher já, já. Beta. E aí me deu aqui os lados, ó. Vou chamar de lado A, lado B, lado C. Tá bom? Basta ter dois de cada. Dois lados, dois ângulos. Você vai montar uma regrinha de três, tá? Proporçãozinha. Quem vai ficar em cima é sempre lados. Quem vai ficar embaixo é o seno do ângulo oposto, tá bom? Tem que ser oposto. Então, por exemplo, ó. Quando eu olho aqui para os ângulos, vamos focar aqui no ângulo que eu só coloquei dois, né? Esse ângulo beta oposto ao ângulo beta tá o lado B, né, ó. Então, a fração teria que ser assim, ó. B seno de beta, embaixo. Quem é o outro ângulo que eu tenho? Alfa. Quem tá oposto a ele, ó. C. Então, C fica em cima, porque é lado. E embaixo fica o ângulo oposto. Então, seria seno de alfa. E aí é só regrinha de três. Só. Seno. Pra eu fazer lei dos senos, eu preciso ter, no mínimo, dois lados e dois ângulos. Tá certo? Se você tiver três, melhor ainda. Mas só basta ter dois de cada. Regrinha de três. Ok? Lei dos cossenos. Triângulo qualquer, aleatório, tá? Inclusive, acho que a última questão do TD, eu acho que é lei dos cossenos, tá bom? Triângulo qualquer. Vou colocar aqui os três lados, ó. A, B e C. Então, tem que ter, obrigatoriamente, três lados e somente um ângulo. Basta ele te dar um ângulo. Vamos supor que ele me deu esse ângulo aqui, ó. Alfa, tá bom? Então, basta ter só um ângulo. Qualquer triângulo. O que você vai fazer, ó? Procura o ângulo. Procura quem tá oposto a ele, ó. C, né? Começa a fazer tipo Pitágoras. Como é que seria o Pitágoras? C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. O comecinho, pessoal, da lei dos cossenos é tipo Pitágoras. Pega o que tá oposto, coloca o quadrado e repete o resto ao quadrado. E agora vem a parte final, tá bom? Olha a partezinha final. Menos, sempre menos, dois vezes esse vezes esse sempre esses dois aí que estão do lado. E agora vem o cosseno. Cosseno do ângulo, tá certo? Essa é a fórmula. Belezinha? Porque depende do ângulo. Porque normalmente lá na física o ângulo ele tá mais aberto, né? Que é lançamento. Aí muda. Inclusive vou até colocar aqui as observações, né? Dos ângulos. Vou colocar aqui, ó. 120 150 e 135. Se por algum acaso aparecer um desses ângulos aqui, ó. Você vai lembrar de quem é o suplementar dele. Suplementar o quê? Tem que dar quantos graus? 180. Então pra dar 180 60 pra dar 180 30 e pra dar 180 45 Se aparecer um desses ângulos grandões você tem que associar aquela musiquinha da tabelinha do 30 45 e 60 Natan o que que muda? Só muda o sinal. Se for seno tudo continua positivo. Tudo 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 quanto é o seno de 120? É igual o seno do 60 Quem é o seno de 150? É igual o seno do 30 Quem é o seno de 135? É o seno do 45 Mesma coisa não muda nada Agora se for o cosseno pessoal todos eles ficam negativos tá? Só muda o sinal Negativo e coloca lá o numerozinho Lembrando da tabelinha né? Bora revisar? 30 45 60 Seno Cosseno Tangente Tá bom? Bora lá revisar? Musiquinha pode ser? Vamos lá 1 2 3 3 2 1 Tudo sobre 2 Calma Calma Tô chegando Cheguei Depois A raiz Vem no 3 E também no 2 A tangente é diferente Veja só vocês Raiz de 3 Sobre 3 1 Raiz de 3 Olha aí Tabelinha Tem que saber Clássico Obrigatório É quase que uma reza Uma oração O que for Tem que saber Tem que chegar Sabendo Diz Tem com relação aos quadrantes Lá no Lá no Segundo quadrante O seno Continua mais Mas o cosseno Fica menos É por isso que muda Tá bom? Lembra da musiquinha Bora pra questão 13 Agora Tá bom? Era só isso que você Precisava fazer Vamos lá Questão 13 Diz assim Deixa eu apagar aqui Pra fazer a questão aqui Ó Deixa eu apagar aqui Só o número Vamos lá Questão 13 Começa dizendo assim Ó A medida em centímetros Da diagonal maior De um paralelogramo Na OS O principal é o desenho O paralelogramo É um retângulo torto Né? Prazer Paralelogramo Diagonal maior Olhando aí pro meu desenho A diagonal maior Seria isso aqui Né? Ele quer saber Qual é o tamanho Da diagonal Vou chamar de X E ele disse pra mim Que nesse paralelogramo Os lados medem 6 de 8 Eu vou colocar o 8 Pra ser o maior lado E o 6 Pra ser o menor lado Olha aí Ó o triângulozinho Aparecendo Ó E o menor ângulo Vale 60 Olha pessoal Se o menor ângulo Vale 60 60 não pode ser Aqui em cima Né? Tem que ser Aqui embaixo Mas se aqui embaixo For 60 Quem é que tem que ser Aqui em cima? Olha aí A combinaçãozinha ali Ó 60 combina com 120 Obrigatoriamente Aí você pode anotar Como observação Obrigatoriamente O paralelogramo A soma Dos que estão Ó No mesmo lado Tem que dar 180 Então se lá embaixo É 60 Lá em cima É 120 Tá? Então aqui vai ser quanto? Aqui é 120 E lá em cima é 60 Ó Os ângulos opostos São iguais Ó 60 60 120 120 Bom Paralelogramo Qual lei Nós vamos utilizar Pessoal Lei dos senos Ou lei dos cossenos Quantos ângulos Nós temos ali Naquele triângulo No triângulo No triângulo No triângulo Só um né Ó Lei dos cossenos Vamos utilizar Ó De triângulo Aqui ó Beleza? Bora lá comigo Começa como Pessoal Equaçãozinha X ao quadrado Ó Brincamente tem que ser o X Depende de que? Do ângulo Olhou pro ângulo Quem tá de frente pra ele Nesse caso aqui é X X ao quadrado Vai Continua 6 ao quadrado Tanto faz né 8 ao quadrado Depois Menos 2 Vezes 6 vezes 8 Vezes Cosseno do 120 Cosseno de 120 Pessoal Acabei de falar Cosseno de 120 Vai dar mais Ou vai dar menos? Vai dar menos Toda vez Quando é cosseno Fica negativo E é o mesmo valor Do cosseno Do 60 Cosseno do 60 1 meio Tá bom? Olha aqui ó 1 meio Certinho? Agora vamos resolver? Vamos lá comigo ó 6 ao quadrado 36 8 ao quadrado 64 O menos daqui ó Multiplicado com o menos daqui Vai virar Mais 2 vezes 6 Vezes 8 Daqui número Melhor ainda né? 6 vezes 8 48 Somou tudo Somou tudo 148 Faz o que com o quadradinho? Raiz Tem raiz de 148? Faz o que? Fatora Tá fatorado aí nos itens é? Bora lá 148 Divide por 2 Dá quanto? 74 Divide por 2 37 37 Primo né? Só dá Por ele mesmo Portanto Meu x É 2 Raiz de 37 Qual item aí? B Questão 13 aí Tá resolvido Tá certo? Foi Fazer como? Mas no caso tu ia pegar Fazer aqui É Acho que dá mais trabalho né? Bom Tem outra Pra vocês tentarem né? Antes de eu fazer a outra que vocês pediram Vocês conseguiram fazer aí a A 20? Quem não fez Aproveita e faça agora Tem tudo a ver com lei dos senos e lei dos cossenos tá? Questão 20 aí ó Aí logo em seguida eu faço A 14 né? Que tinham pedido aqui Deixa eu olhar aqui no chat A 11 também Carol Porque é 3 Só ela deu pra entender naquela hora Que eu não sei se tu Se eu peguei aqui Tô vendo agora tua mensagem aqui O porquê dos 3 alfas Mas só pra te explicar Naquela questão tá bom? Olha pra cá Aqui mulher Aquele 3 alfa É porque lá embaixo Não tinha 4 alfa De um lado Aí tu já tinha um Do outro lado Então era faltando só 3 Pra fazer 4 de um lado E 4 do outro Tá bom? Na questão lá anterior Por que que o 120 ficou lá em cima? Ó Vamos lá Aqui embaixo né 60 que a questão não disse Não foi? Toda vez no paralelogramo Esse Com esse Sempre tem que dar 180 Então por isso que lá em cima Tinha que ser 120 De proposta Tá bom? Tentem aí a 20 aí pessoal Olha aqui 19 Eu tô em casa Que é 19 também Certo Vamos fazer devagarzinho Que dá certo Questão 20 Deu certo Foi só ela em massa Show Faço já vendo Tô aí Carlos Atô 19 aí Fazer aqui Que dá certo Dá uma olhada aí 20 aí vocês Dá uma olhada aí 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 E aí Vou apagar aqui só para deixar no ponto, tá? Vou ler, tá? 20, enquanto vocês já estão fazendo aí o desenho. Então, desejando-se cercar uma área plana na forma de um triângulo cujos vértices são x, y, z. Ao iniciar a construção da cerca, verificou-se que a localização do ponto y tinha desaparecido. Ele não falou que tipo de triângulo, né? Então faça um triângulo aleatório. x, y, z. E aí ele vai dizer o quê logo em seguida? O mapa indicava que o comprimento do lado x, z vale 20. Aí eu venho aqui, ó. 20 aqui, x, z. Ele disse para mim que o comprimento y, z é 30. E ele não deu essa medidazinha aqui, né? Eu vou chamar de A, tá bom? Não sei quem é esse lado. Chamo de A. Só que ele disse o seguinte, ó. Além disso, o ângulo que está entre z, x, z, x e x, y é o ângulo de 120 graus. O S sendo o S, né? Ó, anos diferentes, botou o mesmo ângulo, ó. Onde é que está o ângulo? Está aqui, ó. 120 graus. A pergunta é, qual é aproximadamente em metros a medida daquele Azinho ali que eu coloquei? É só montar a fórmula e resolver. Bom, eu criei a letrinha. É o que ele quer saber. Quem é x, y? Eu chamei de A. Bom, vamos lá. Como é que a gente monta aí, pessoal? Vamos montar a primeira equação. Qual lei? Cosseno, né? Vamos montar? Como é que começa aqui, ó. O começo, ó. A parte mais importante é o começo. Vai. Pronto. Sempre começa, ó, com o que está de frente. Vai. 30 ao quadrado. Continua. É igual 20 ao quadrado. Mais Azinho, né? Aqui, ó. Ao quadrado. E depois? Menos 2 vezes 20A, né? 20 A vezes o cosseno de 120. Já está aqui a pesca, né? Aqui, ó. Menos 1 meio. Já vou colocar direto, tá? Menos 1 meio. E agora é só resolver. 30 ao quadrado. 900. 20 ao quadrado. 400. Mais A ao quadrado. E aí, como ela disse naquela hora, né? Natan, eu posso cortar logo o 2zinho dali, ó. Esse 2zinho. Esse 2zinho aqui, ó. Pode, numa boa. Multiplica o que sobrou, pessoal. Fica mais ou fica menos? Fica mais. Multiplica todo mundo, dá o quê? 20A. Agora, bora fazer devagarzinho, ó. A ao quadrado, eu vou deixar na frente. 20A eu vou colocar depois. Agora, o número, pessoal. Fica como? Fica mais ou fica menos? Fica menos, né? Porque quando eu passar esse carinha aqui para o outro lado, ele vem menos, né? Menos 900 mais 400 é menos 500 igual a zero. Mais uma vez, que equação é essa? Segundo grau. O S adora colocar delta e báscara, tá bom? Então, quem tem preguiça, ou vai logo para o som e produto, ou vai logo se acostumando com isso. Só que olha o detalhe. Aqui não dá para fazer para o som e produto, porque ele deu uma informaçãozinha aí no TD, não foi? Olha o finalzinho aí, ó. Se precisar, óbvio que vai. Se precisar, use 49 como valor aproximado para a raiz quadrada de 2.400. Por que que ele botou esse raiz quadrada de 2.400? Porque delta vai dar o quê? 2.400. Olha aqui, ó. Se a gente fosse fazer delta, ó. Delta é igual, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que é menos 500. Isso aqui vai dar 2.000 positivo somado com 400. Por isso que aqui vai dar 2.400. Que aparece lá na formulazinha de báscara, tá? Fórmulazinha de báscara, como é que fica mesmo, hein? Menos B, mais ou menos raiz do delta, sobre 2A. Menos B, menos 20. Mais ou menos raiz desse número que a questão mandou eu colocar. 49 sobre 2 vezes o A, que o A é 1, né? Aqui na frente, ó. Precisa do negativo? Não, porque A é um lado, né, ó. Esse Azinho é um lado, então não pode ser negativo. Então não precisa fazer a parte do menos, tá? Só a parte do mais. 49 positivo menos 20 29 e 29 dividido pra 2 14,5 aproximadamente, aí, né? Como o texto diz que é o item B de bola. Bom? Alguma dúvida aí na 20? Devagarzinho aí pra vocês, tá bom? Tá bom? Copia, 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 copia. Quem lembra a provinha da US, a última prova? Vocês sabiam que caiu Lei dos Senos e Lei dos Cossenos na última prova? Nesse TDzinho que eu vou entregar agora, tá lá, viu, ó. Última questão do TD. Prova 2024.1. Estúdio de Lei dos Cossenos. Vai passando aí, vai pegando cada um, no final fica como uma atividade dedicada, tá? Deixa eu olhar aqui no chat. Como vai estimulando o software, né, Carol? Mas vai dar certo, certo? Galerinha de casa, de boa aí, tranquilo? Vai me avisando aí, tá certo? Se tem alguma dúvida. Vamos lá, fiz a 20. Qual era a outra que eu tinha apagado? Já era aquela dali do cantinho, era? 14 foi? Pronto, bora pra 14, então. 14. Vou deixar aí, pelo menos, essa pra vocês verem. 14. 14, 14, 14. Pronto. Pra responder a 14, vocês vão anotar aí outro detalhe, tá? Geometria, pessoal, da OS, ela é diferente do Enem, porque no Enem, geometria é só áreas e volumes. Na OS, cai tudo, né? Do nada, ela coloca um lei do Senna, lei do Cosseno, taca Pitágoras, do nada, inventa aí, coloca semelhança de triângulo. Qualquer coisa pode cair na OS, tá bom? E uma das coisas que eu coloquei nessa questão 14 é o Teorema das Bicetrizes, tá bom? É aquela coisa muito específica que só quem estuda pra OS normalmente revisa esse assunto, então, por que não a gente não falar sobre elas, tá? Teorema da Bicetriz. Coloca aí no seu bloquinho de anotações, eu vou explicar pra vocês como é que faz, tá? Teorema da Bicetriz. Tá passando aí o TD, né? TDzinho. O S, quanto mais questão de triângulo você faz, mais craque você fica. Óbvio que resolvendo, né? Certo? Todo mundo recebeu? Vai passando ali, ó. Aqui no meio, ó. Tem não. Tem não. Dezenove, eu tô aí, Carlos. Tá certo. Vamos lá, ó. Oi. Pode ser, pode ser também. Mas eu vou usar o Teorema mesmo, tá bom? Vamos lá, ó. Teorema da Bicetriz, tá bom? Ó, Bicetriz você já conhece, quando divide o ângulo no meio, né? Você tem um triângulo. Aí você tem aqui a Bicetriz, ó. Dividiu o ângulo no meio. Esse meu triângulo agora, ele tem quatro partes. De um lado, do outro, aqui um pedacinho, e aqui o outro pedacinho, tá bom? Ó, a Bicetriz dividiu esse lado em dois pedacinhos, ó. O Teorema da Bicetriz, quando é dentro, é você fazer uma regrinha de três, ó. X está para Z, Y está para P. Teorema da Bicetriz interna. É isso. Olhou a Bicetriz, dividiu, esse tá pra esse, esse tá pra esse. Simples assim. Tá bom? Essa questão aí, o triângulo, é um triângulo assim, né, ó. Aí ele pegou a Bicetriz, tá aqui, ó. O ângulo tá aqui, a Bicetriz tá assim, ó. Né? Na questão aí. Vamos colocar as medidas que ele deu aí, ó. A figura mostra um triângulo retângulo ABC e a M é a Bicetriz do ângulo A. Se B M mede 1, B M é isso aqui, ó. Isso aqui vale 1. E A B mede 3, aqui, ó. 3. Então, a medida em metros de MC, ele quer saber quem é esse carinha aqui, ó. MC, eu vou chamar de X, tá? E só tem isso, né? E é só isso. Lembrando que aqui é um triângulo retângulo, certo? Até aí tudo bem? O desenho já tava feito, né? Vamos lá comigo. Pessoal, se é um triângulo retângulo, se eu quiser descobrir quem é a hipotenusa, faz o quê? Pitágoras. Bora lá pra descobrir Pitágoras. 3 ao quadrado mais, fiz mais 1 ao quadrado. Isso aqui é o valor da minha hipotenusa ao quadrado. Ó, Pitágoras que eu tô fazendo aqui em cima, tá bom? Pitágoras. Se a gente fosse resolver, faz aqui embaixo, ó. 3 ao quadrado, 9, fiz mais 1 ao quadrado. Falei hoje, produto notável, né? Bora comigo? Quadrado do primeiro mais o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dá quanto? 2X. E quanto é o quadrado do segundo? 1. Portanto, a minha hipotenusa, por enquanto, ao quadrado, ela tá sendo igual, ó. 9 mais 1, 10. X ao quadrado, só repete. E 2X, só repete. Por enquanto, a minha hipotenusa é isso aqui, né? Guarda essa informaçãozinha. Vamos agora fazer isso aqui, ó. Pessoal, a abcetriz tá aqui, tá certo? Vou chamar o que eu tô chamando, tá certo? Vamos lá. Colocando nesse teorema, 3 está para quanto? 3 está para 1, assim como H está para H está para X. Ó, teorema da abcetriz. Meio pelos extremos, quem é H? H. H vale 3X. Conclusão, pessoal. Então, eu posso simplesmente aqui apagar isso aqui que tu escreveu, e no lugar da hipotenusa, eu escrever 3X. Tem nenhum problema, não. Agora, o teorema de Pitágoras fica muito mais fácil, né? porque, olha aqui embaixo, ó. A hipotenusa não é 3X? Qual é a pergunta que ele quer saber na questão? É só o X, né? Quem é o X? A hipotenusa não é 3X? Quanto é 3X ao quadrado? Quanto é isso aqui ao quadrado? 9 X ao quadrado igual, vou só repetir, tá? 10 mais X ao quadrado mais 2X. E mais uma vez, o que foi que apareceu? Uma equação? Ou é? Vamos organizar? Vou passar todo mundo que está aqui, ó, para o lado esquerdo, tá? Todo mundo vai vir para o lado esquerdo. Como é que vai ficar o X ao quadrado? 9 menos X, 8X ao quadrado. Vai ficar 8X ao quadrado. Vou apagar aqui só para a gente resolver, tá? Equação do segundo grau, em geometria, só o que aparece. Vamos lá, ó. Passei para cá, subtraiu, 8X ao quadrado. Eu tinha esse 2X, ó. Veio para cá, para a esquerda, menos saúde, 2X. E o 10 veio para a esquerda, menos 10. E aí eu igualo a zero. Eu posso dividir ela todinha aí, pessoal. Vamos dividir toda por 2. Divido ela todinha por 2. Vai ficar como? 4X ao quadrado menos e menos igual a zero. E aí é só fazer o resto que você já conhece. Delta e básica, tá bom? Eu vou deixar, vou parar aqui para vocês só terminarem. Mas o processo melhor, ó. Teoremazinho da bissetriz interna. Bom, só por questão do tempo mesmo que eu tenho que tirar dúvida ali das outras aí. Vocês terminam, tá? O resto. Vamos lá. Questão 5. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, ó, vou desenhar, vou dar aqui um significado de algumas palavras, tá? Anota aí, pessoal, significado de palavras importantes. Bicetriz, vocês já sabem o que é, né? Divide o que, bicetriz? Ângulo ao meio, né? Não vou anotar, vocês já sabem. Pra vocês agora anotarem, ó, mediana é uma reta que vai dividir, um segmento de reta que divide lado no meio. Se ele falar mediana, tu vai pegar uma reta e vai dividir o lado no meio. Por exemplo, ó, se essa retinha aqui, se essa retinha aqui fosse uma mediana, esse lado aqui é 1, então isso aqui também ia valer 1. Um pra um lado, um pro outro. Divide o lado do meio. Se fosse mediana. Mediatriz, que eu acho que é o nome que ele utiliza nessa questão aí, ó, mediatriz. Toda vez quando você lê essa palavrinha, mediatriz, você tem que fazer aparecer duas coisas. Primeira delas, vai aparecer um ângulo de 90 graus. E vai, obrigatoriamente, dividir o lado no meio. Vou botar assim, ó, L sobre 2, pra você saber que é o lado que vai dividir bem no meio, tá bom? Mediatriz, é o segmento de reta, é uma reta na realidade, né? É uma reta que forma ângulo de 90 graus e divide o lado no meio. Bora fazer a questão? Questão 5. Diz assim, ó, Sejam XY um segmento de reta que o comprimento vale 4. Aí eu vou aqui, ó, na questão 5. XY é um segmento de reta que vale 4. 4 metros, né? O tamanho, ó, 4 metros. Continuando. D, um ponto da mediatriz do segmento XY. Vai passar uma mediatriz no segmento XY. Então, como é que eu passo a mediatriz? Faz uma reta que divide esse segmento em dois pedaços iguais. Ó, divide o lado no meio e forma que ângulo aqui? 90 graus, ó. Seja a mediatriz. Natan, o total era 4. Então, cada banda vai valer? Dois pra um lado, dois pro outro. E essa linhazinha pontilhada aí é a mediatriz. Continua a questão. XY e tal vale 4. Z, um ponto da mediatriz do segmento XY, cuja distância ao segmento XY é 6 metros. Então, ó, nessa mediatriz aqui tem um pontinho Z. Eu vou fazer o pontinho lá em cima, tá? Esse pontinho Z tem uma distância até o chão, de acordo com o enunciado, tem que ter uma distância de 6 metros. Vou colocar de vermelhinho aqui pra você lembrar. 6 metros. É a distância do Z pro chão. Continuando o texto. P, P, é outro ponto. Equidistante. Bora lá. Equidistante significa o quê? Mesma distância. Pontinho P tem a mesma distância pra onde, Natan? O pontinho P tem a mesma distância pro X, pro Y e pro Z. Então, o pontinho P, pessoal, ele tá aqui, ó. Vou desenhar ele exatamente aqui, ó. Porque ele tem a mesma distância pra cá, a mesma distância pra cá e a mesma distância pra cima, tá bom? No meu desenho não tá proporcional, mas o que vale é a intenção, tá bom? Esse pedacinho aqui é igual a esse, que é igual a esse. Bom, esse pedaço você sabe o nome? Qual é o tamanho? Vou chamar de quê? X. X. X pra cá. X pra cá. E esse pedacinho aqui, ó. X. Mas o total era quanto, pessoal, em pé? 6. Então, quanto é? Se tudo é 6, e só é onde eu rabisquei ali, ó. É X. Então, esse pedacinho aqui vale quanto, ó? 6 menos X. Opa, Natan. Esse pedacinho aqui. 6 menos X. Que triângulo nós temos? Hipotenusa vale quanto? Hipotenusa? Aqui embaixo? 2. E aqui em pé? O que a gente vai fazer agora, nesse momento? Pitágoras. Agora é com vocês. Tá bom? Vamos, cuida. Pitágoras. Só fazer Pitágoras. Vou esperar vocês, tá? Vou fazer já, já, tô. Viu, André Garro? Não se preocupe, não. É a próxima. Por enquanto, aí, tá tudo no mínimo da normalidade, né? Né, Carol? Tá cá, Suelen. Vamos me avisando aí. Vou apagando aqui, já, esse lado aqui. Pitágoras. Pitágoras. Tudo que... Pitágoras. Tudo que... Obrigado. Obrigado. É, tá melhor do que o outro Deixa aqui Mas esse aí tu já tem que encher Não, os que tem aqui já Tá de boa Bora? Podemos? Oi Se for cisócio, ele sim Se for cisócio, ele sim Tá bom? X ao quadrado, né? X ao quadrado É igual 2 ao quadrado Já vou colocar 4, tá? 4 Mais, bora fazer logo direto Produto notável, vai Quadrado do primeiro 36 Menos ou mais? Menos 2 vezes o primeiro Vezes o segundo 12x Mais Quadrado do segundo X ao quadrado Outra equação do segundo grau Pela nossa sorte Não precisa Porque, ó X ao quadrado de um lado Bom Passa só o menos 12x lá pro outro lado Pessoal, ele vai virar 12x, normal E aqui desse lado, ó 36 mais 4 40 Portanto, x É 40 sobre 12 Precisa dividir, não, né? A resposta tá em número quebrado Ou fração? Fração Então, bora devagarzinho, né? Aqui Por 4 É 10 Terços Só que 10 terços É o tamanho x, né, ó 10 terços É o tamanho x Qual é a pergunta? O que ele quer? A pergunta é Qual a distância, né? Do P Até xy Ou seja, quanto é 6 menos x Então, 6 Menos 10 Sobre 3 Que foi o que eu disse pra vocês Toda vez que não tiver assim Multiplica de um lado Se tivesse do outro A gente multiplicava, né? Igual ao fim naquela hora 3 vezes 6 18 Menos 10 8 8 E repete o denominador, né, ó 8 terços Letrinha Letrinha A De boa? Estão vivos? Respira fundo Reúne as forças Tá terminando Vai dar certo Bom? Pessoal, sempre costumo falar Principalmente pra geometria É realmente difícil? É, porque você além de saber Todas essas regras Ainda tem que saber desenhar, né? Essa é a parte mais difícil da UF Mas o S é prática Então a gente tem que se acostumar Com o nível da prova, né? Então pega esses TDzinhos aí, ó Literalmente Bora suar Literalmente Em cima deles aí, né? Então vai tentando Nathan, não sei Só o que tem a resolução na internet Nathan, não achei a resolução Pode mandar pra mim Pode mandar lá no Instagram Quem tem meu contato aí Já pode mandar também Nathan, tá vendo? Tem um Se for vestibular muito recente Tipo 2023 2022 Que é algumas questões Tem aí Todas tem no meu canal Resolvida, tá bom? Se for de 2021 pra cá As provas da UF Todas já são resolvidas Tem a galera que já me conhece Por causa do meu canal Já no YouTube, né? Tava falando ali ontem O Nathan já conhece Já só botar lá Matemática UF No Google já aparece A cara do Nathan Pronto, é isso aí Você já pode colocar lá Que vocês vão ver As últimas provas já resolvidas Tá bom? Se for muito antiga Manda mensagem pra mim Que eu pego a ajuda de vocês Tá certo? Vamos lá, ó O Tony Carlos me pediu Aqui a 19 Vamos lá, questão 19 Eu falei sobre isso Semana passada, tá? Vamos revisar com vocês Vamos lá, ó O triângulo retângulo Que eu ensinei pra vocês Foram três Semana retrasada Foi nem semana passada, né? Primeiro triângulo retângulo Que eu mostrei pra vocês É o triângulo 3, 4, 5 Perfeito Opa E o segundo O segundo aí, pessoal É o triângulo retângulo Escapou O segundo é o triângulo retângulo Os ângulozinhos 30, 60, 90 E o último 45, 45, 90 Tá bom? Nessa questão aí Vai aparecer um desses triângulos Eu não vou dizer qual é não, tá? Bora desenhar Questão 19, ó Seja XYZ Um triângulo retângulo em Y Bora fazer o quê? Um triângulo retângulo Se ele diz retângulo em Y, pessoal O que isso significa? Retângulo em Y O retângulo tem que ser no Y Tá? Continuando aí, ó Seja XYZ um triângulo Retângulo em Y Cuja medida XY Lá em cima, né, ó Vale 6 centímetros Aí eu vou aqui, ó Do X pro Y vale 6 centímetros Continuando Se a perpendicular Vocês lembram do que significa perpendicular? 90 graus Perpendicular Pra quem não lembra Circula aí, ó Perpendicular Escreva, puxa uma setinha e bote 90 graus Se a perpendicular A XY Contém o ponto médio Do cateto XY Pessoal Ponto médio Ponto médio Do cateto XY Ponto médio é dividir bem? Bem no meio Bem no meio Mais ou menos aqui, ó Vai aparecer o ponto médio E ele falou assim, ó Se a perpendicular A XY Ou seja Quando eu sair daqui Eu tenho que ir pra lá Fazendo um ângulo De quantos graus? 90 graus Ó, 90 graus assim 90 graus assim Se a perpendicular A XY Contém o ponto médio Do lado XY Ele chamou esse ponto médio De que letra? M M Aí ele deu aí Umas medidas, né pessoal? Se tudo é 6 Ponto médio Pra cima 3 Pra baixo Ele deu uma medidazinha aí Outra medida Que ele deu no texto 1,5 De onde? Pra onde? P pra M Aqui é o P, né? Então aqui, pessoal É 1,5, ó De P pra M 1,5 Eu vou desenhar o triângulo Aqui embaixo Pra facilitar pra vocês Olha o triângulo Do jeito que ele tá Ele tá tortinho Mas é assim, ó Aqui é 90 Aqui é 1,5 E a hipotenusa Vale 3 Que triângulo é esse? Desse que eu falei aqui no início 3,4,5 Ó Hipotenusa sendo 3 Pode ser o 3,4,5 Sempre o 3,4,5 O 5 É a hipotenusa Cancela ele Sobrou 2 30,60,90 Ou 45 45 90 Qual desses dois é esse carinha? 30,60,90 Natan, por quê? Olha comigo, ó 30 60,90 Vamos lembrar como é a propriedade? Oposto a 30 graus Eu chamei de quê? Não X? Vocês querem chamar X? Tudo bem X Quem é a hipotenusa nesse triângulo? É sempre o dobro Quem é oposto a 60 graus? X raiz de 3 Vocês estão vendo que Esse lado aqui É a metade desse ladinho aqui Aparecer um cateto Que é a metade da hipotenusa Você já pode cravar, viu, pessoal? É o triângulo 30,60,90 De novo Se aparecer um triângulo retângulo Em que um dos catetos É a metade da hipotenusa Sempre vai ser 30,60,90 Então, pessoal No meu desenho Lá em cima, ó Eu vou colocar 30 graus, né, ó Que é exatamente esse, ó Aqui embaixo, ó 60 Quem é esse aqui, pessoal? 60 Porque o triângulo grandão, ó 30 60 90 Agora vamos lá Qual é a pergunta? O que ele quer saber? Vou ler de novo aí a questão A partezinha final da questão O que ele quer? De M até Z Então ele quer saber isso aqui, ó Do M Vamos lá comigo, ó Isso aqui tudo vale 6, né, pessoal? O 6 Está oposto a que ângulo? Triângulo grandão? 60 Quem fica oposto a 60 graus É sempre Então, ó X raiz de 3 É igual a 6 Quem é X? X É 6 Dividido por raiz de 3 Pode? Faz o quê? Racionaliza Em cima Embaixo Dá quanto, então? 6 Raiz de 3 Em cima E quanto embaixo? 3 Pode dividir? Pode 6 Dividido por 3 É quanto? 2 Raiz de 3 Onde é que eu vou colocar Esse 2 Raiz de 3 aí Nesse triângulo todo? Oposto a 30 Oposto a 30 2 Raiz de 3 A pergunta é Quem é de M Para Z Que triângulo é esse aqui, meu povo? Pitágoras Como é que eu acho a hipotenusa? Pitágoras Vamos lá? Hipotenusa Vai H Ao quadrado Cateto Primeiro cateto 3 Segundo cateto 2 Raiz de 3 Ao quadrado Né, ó? Vamos lá comigo 3 ao quadrado 9 Quanto é esse carinha aí ao quadrado? 2 ao quadrado 4 Raiz ao quadrado 12 mais 9 21 Raiz quadrada De 21 Qual é o item aí? Raiz quadrada de 21 A Alguma dúvida? Cansamos? Amém? Pronto Beleza aí, Antônio Carro? De boa? Foi tu que me pediu aí a 19 Olha aí direitinho se deu pra entender Quase que em cima da risca Foi aí as duas aqui, né? Ficou faltando essas três aqui, não foi? A 4 A 12 A 10 E tudo mais Fico devendo essas, tá? Vamos fazer o seguinte Você receberam o TDzinho hoje, né? O outro Que ainda é triângulo Então, ó Adiciona aí Essas oito questões Que vocês receberam hoje No material Bora tentar Com a explicação de hoje Ainda tentar Essas três aí Que vocês não conseguiram Qualquer coisa Se não conseguir Próxima semana Eu pego e tiro dúvida de todas Tá bom? Belezinha? Estamos encerrados Vocês tem aula ainda hoje? Ou acabou? É a minha Tem ainda Física ainda Só pra dar uma quebradazinha, né? No juízo amarro com alguém, né? Tchau, gente Satisfação, viu? Um abraço Tchau, tchau Tentem de porcentagem Cheiro, galerinha de casa No raiz de 2 Raiz de 3 ao quadrado Pro Porque não fez produto notável Carol Não fez produto notável Porque não tem mais E não tem menos, tá bom? Ó Só pra tu escutar direitinho aqui, ó Aqui eu faço produto notável, ó Porque tem um menos, ó, Carol Tem um menos É por isso que eu faço produto notável Mas aqui no 2 raiz de 3 Não tem mais e não tem menos Tá bom? Então por isso que fica só 2 ao quadrado E depois raiz 3 ao quadrado Me avisa aí se deu pra entender direitinho Que eu fico aqui olhando aqui o chat Tá certo? É mais números Formação de números É É Por isso que quando eu fui mostrar Eu mostrei aquele exemplo, né? 300 e pô Decomponho ele e tal Nada De boa, Carol? Me avisa aí no chat Não tenho aula Aí tu manda lá A questão lá Pra mim, por favor Tchau